Quando o céu incendeia E acende uma estrela no coração Quando a lua passeia E a vida acontece numa canção Corre o vento lento pelo campo Cai a chuva nua no meu pranto Chega a noite e logo é madrugada Logo eu te procuro no meio do nada A vida é isso Pode ser boa A vida é o vivo Nós somos canoas A vida é isso Pode ser boa A vida é o vivo Nós somos canoas Canções que se eternizam Na mente e no coração São canções Simplesmente canções Que força que estranha magia Leva o homem e a mulher Sonho, paixão, fantasia Eu já te dueto Eu já te dueto Se ela te quer Eu sei que você está do outro lado Desse vento quente Então tomei a morte A mais frágil fronteira Apesar das minhas roupas Apesar das minhas roupas rasgadas Eu acredito que vá conseguir Uma carona que me leve Pelo menos a cidade mais próxima Onde ninguém vai me olhar De frente Quando eu tocar na velha guitarra Tu lembras como a vida era sentida Nos bares da beira-mar Eram verdes os pumares dos quintais Nos jardins os rosais Brisa do mar como oases Sanhaços fluíam nos ares Às vezes dou um tiro no cansaço E faço da laputa uma decisão E a poeira que se encontra na estrada É a mesma que está em toda direção Sempre maior é o prazer O arpulo da fazenda Tente entender porquê Essa é a vida Sou viajante Eu vim de longe Para estar ao seu lado Eu vim de longe Eu vim de longe